Povo abençoado do Brasil, Lula mente descaradamente em carta enviada aos evangélicos. Não dá pra falar tudo que esse vídeo ia ficar com mais de 10 minutos e muita gente não ia assistir. Eu peguei os pontos principais. Ele começa dando uma de bobinho, querendo insinuar que ele é responsável pelo Código Civil e também o reconhecimento da marcha pra Jesus. Mentira! A única coisa que ele fez foi sancionar, pressionado pela bancada evangélica e por líderes evangélicos. Eu estava lá. Quem fez a lei reconhecendo a marcha para Jesus foi o senador Marcelo Crivella. Dizer que o Código Civil assegurou a liberdade religiosa? Mentira! A liberdade religiosa está assegurada na Constituição. Artigo 5º, inciso 6 e 8. Olha o cinismo, a mentira e a cara de pau desse cretino. Olha o que ele escreve. O respeito à família sempre foi um valor central na minha vida. É mesmo? Olha o que ele fala sobre a família tradicional dizendo que é uma pauta atrasada. Vamos lá, vamos ouvir Lula. E essa pauta, essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Atrasada. Para ele, a pauta da família tradicional é atrasada, homem e mulher? Porque para ele e para o partido dele, moderno é homem com homem e mulher com mulher. Isso é uma vergonha. Vai enganar a trouxa, rapaz. Não o povo evangélico. Olha a outra mentira para tentar enganar os evangélicos. Também entendo que o lar e a orientação dos pais são fundamentais na educação dos filhos. Ô Lula, seu partido defende ideologia de gênero, que é erotizar crianças em escolas e ensinar crenças, valores e cultura e costumes na escola e não nos pais. Você nunca falou contra esse lixo moral. Agora vamos para a cereja do bolo, da canalice, da cretinice e da mentira. Olha o que ele escreve. Nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Sou pessoalmente contra o aborto. Vamos ver Lula falando do aborto? Se ele fosse contra e que seu governo defendesse a vida, ele não falava essas asneiras. Que fazer um aborto, aqui no Brasil, ela não faz o que é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Como é mentiroso para tirar o corpo fora sobre o aborto. Este não é um tema decidido pelo presidente da república e sim pelo Congresso Nacional. Mentira! É o presidente que sanciona ou dá veto? Você é um mentiroso. Que Deus livre o Brasil de você, o governo mais corrupto da nossa história. Eu repreendo, em nome de Jesus, esse espírito de mentira e de engano. Que Deus abre os olhos do povo brasileiro.